do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Henrique Guerma, e do nosso coordenador do Grupo de Contingência do Covid-19, infectologista, está aqui ao nosso lado, da VWIP, para alguns anúncios, a partir de agora, do Governo do Estado de São Paulo. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para sermos mais precisos nas informações que estarão sendo divulgadas e praticadas a partir de agora pelo Governo do Estado de São Paulo face ao crescimento do coronavírus. Ontem, já à noite, nós nos reunimos, fizemos uma longa reunião de três horas de duração. Algumas medidas já foram anunciadas ontem, mas vale anunciá-las novamente, porque elas serão praticadas a partir de amanhã, dia 17. Primeiro, funcionários públicos com mais de 60 anos, funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo com mais de 60 anos, deverão trabalhar em casa a partir de amanhã, exceto os funcionários da área da saúde pública e de serviços essenciais na área de segurança pública e também da Fundação Casa, Administração Penitenciária e Sabesp. Portanto, profissionais, funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, de secretarias, autarquias e empresas com mais de 60 anos, a partir de amanhã, terça-feira, 17 de março, deverão trabalhar em casa, realizando seus trabalhos de acordo com a orientação da sua chefia imediata. Estão excluídos desta condição, profissionais da saúde, todos eles, profissionais da segurança pública, todos eles, e áreas essenciais, como Fundação Casa, Administração Penitenciária e também da Sabesp, a empresa de saneamento do Governo do Estado de São Paulo. Museus, bibliotecas, centros culturais estaduais, outros centros de difusão de cultura, lazer e esporte estarão fechados por 30 dias. E nós também recomendamos, a partir do dia 17, amanhã, por 30 dias. Portanto, de 17 de março a 17 de abril. A nossa decisão é o fechamento de museus, galerias, bibliotecas, centros culturais, centros poliesportivos do Governo do Estado de São Paulo. E a mesma recomendação que fazemos para o setor privado. Cinemas, teatros, galerias, centros de exposições, centros de convivência cultural, museus administrados pelo setor privado, devem ser fechados, a partir de amanhã, dia 17, por 30 dias. O prazo poderá ser dilatado, se houver necessidade, nós anunciaremos isso com a devida antecedência. Também estamos fechando, a partir de amanhã, os 153 centros de convivência do idoso em todo o Estado de São Paulo, juntamente com as prefeituras municipais, onde a administração desses 153 centros é realizada, e por 60 dias. Neste caso, repito, são 60 dias, dado que este é o segmento mais vulnerável da população, o público idoso com mais de 60 anos. Também hoje, através de decretos que serão publicados no Diário Oficial de amanhã, o governo do Estado de São Paulo, além do Centro de Contingência do Covid-19, que está funcionando desde 23 de fevereiro, cria também um comitê administrativo extraordinário. Este comitê será presidido pelo secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia, com a participação de todos os secretários, 19 secretários dos secretários e secretárias do Estado de São Paulo, representantes também dirigentes de autarquias e das empresas, para a rápida tomada de decisões, sempre que necessário. O grupo estará representado virtualmente, se necessário, em encontros presenciais, e as decisões serão emanadas, emitidas e comunicadas à imprensa e à opinião pública diariamente. Este comitê tem o poder de decisão para tomar medidas emergenciais sobre o funcionamento da máquina pública estadual durante o período da pandemia do coronavírus e as medidas estarão sempre fundamentadas nas decisões do Centro de Contingência. Nenhuma medida do governo do Estado será tomada sem avaliação prévia específica de especialistas em infectologia e epidemias. O governo do Estado de São Paulo toma decisões fundamentadas e não decisões precipitadas. Nas medidas administrativas que serão colocadas no Diário Oficial, publicadas no Diário Oficial de amanhã, estão a regulação do fluxo de entrada da população nas repartições públicas e estaduais para evitar aglomerações nestes locais. Isto inclui os 72 postos do Poupa Tempo, os 58 restaurantes do Bom Prato, todos os postos do Detran e os 17 postos do Centro de Integração da Cidadania. Todos eles teremos regulação com extensão de horários de funcionamento e atendimento, de acordo com a característica de cada unidade de prestação de serviços. Decretação imediata de férias e licença-prêmio para todos os funcionários que têm o direito, neste momento, exceto, repito, os servidores de áreas essenciais, conforme já anunciado. Saúde, segurança pública, serviços na administração penitenciária e Fundação Casa, preservando, evidentemente, o bom funcionamento dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Esta decisão poderá ser revista, se necessária, e será devidamente anunciada publicamente. Corte imediato de viagens nacionais e internacionais de servidores públicos a trabalho, abrindo exceções somente em casos emergenciais e casos especiais, que deverão ter a aprovação do vice-governador do Estado ou do governador do Estado de São Paulo. Suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração de pessoas em qualquer número. Volto a repetir, a suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração sensível de pessoas. Evidentemente que reuniões administrativas, reuniões operativas poderão ocorrer, resguardados os cuidados médicos e sanitários devidos para circunstâncias como essa.